Quem vier de Angola ou da República Democrática do Congo ou for viajar para algum destes países terá de apresentar o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A decisão atende à recomendação do Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde e foi tomada por conta de um surto de febre amarela nestes países africanos.